Uma câmera de segurança flagrou o furto de uma moto na rua Bandeirante. Exatamente o que eu falava agora há pouco. Por isso a importância de você ter um rastreador no seu carro. Olha só o que aconteceu nesse caso. Ali na esquina da rua São João, um homem de capacete chega ali, várias motos estão estacionadas, tá vendo? E aí ele usa ali o que parece uma chave em micha. E ó, realiza o furto. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. A ação foi tão rápida que ninguém conseguiu perceber a chegada do criminoso e a fuga dele. Mas um detalhe chamou a atenção. Você viu aí na imagem? Ele possui uma tatuagem, parece uma lagartixa, parece um queijo ali, né? Não parece aquela uma... um lagarto, né? Não parece um lagarto? A imagem... não é muito clara, mas dá pra quem tem essa tatuagem na batata da perna direita, rapidinho vai parar de usar bermuda, né? Porque agora esse aí vai ser identificado fácil, fácil. Olha ali. Tem uma tatuagem na perna direita, na batata da perna. E vai ser difícil de não identificá-lo. Se você sabe quem é esse homem, aproveitar aí pra que a gente possa... É a enorme audiência do Cidade Alerta para que ele possa ser identificado. Falando em identificado, diretor, você colocou aquela imagem do estádio Willi Davis também pra gente? Daqui a pouco a gente vai falar daquele cara também, né? O cara que também furtou uma bolsa ontem no estádio Willi Davis lá e a segurança do estádio Willi Davis é fenomenal. E os equipamentos ficam ali do lado da cabine da RIC TV. Todas as vezes vou lá cumprimentar o pessoal que fica de olho nas câmeras. E mais um malandro se deu mal, porque ele vai aparecer no programa de maior audiência da TV Maringaense Região, que é o Cidade Alerta. Tchau. Tchau.